Fala galera, beleza? Bom, estamos com esse cristalizador de vidros Glaco, que é da mesma fabricante Sof99, que faz uma cera muito boa, né? Produto japonês, né? A promessa desse produto é o que? Acima de entre 45 e 60 km por hora na chuva, dispensa os limpadores, certo? E tem um efeito, um filtro aplicador, né? Aqui na ponta aqui, nós vamos abrir, certo? E é bom para para-brisa e todos os vidros externos, certo? Nós vamos aplicar, nós já fizemos a lavagem do carro, certo pessoal? Fizemos inclusive uma manutençãozinha na aplicação de uma cera de carnaúba, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo da cera que a gente usa e tudo mais, né? Se você tiver problema com chuva ácida no para-brisa e nos vidros, também vou deixar o link aqui na descrição, problema com chuva ácida, a gente sabe como resolver aqui também, já fizemos isso aqui no canal Beleza? Então vamos aplicar o cristalizador de vidros e vamos ver aqui, e nesse mesmo vídeo ainda eu vou mostrar para vocês, não vamos pegar uma chuvinha, nós estamos na época de chuva aqui em Brasília, está até nublado Vamos pegar uma chuvinha, na hora de pegar uma chuvinha, eu vou gravar para vocês, para vocês verem o efeito repelente desse produto no para-brisa Bom galera, já abri aqui, certo? E já vem com a espuminha aplicadora Então basta sacudir Que ele vai Certo? Fazer a A aplicação, tenta fazer uma aplicação bem uniforme, tá pessoal? Aqui a gente vai fazer mais ou menos a metade do para-brisa Vamos remover Porque aqui está já há tempo de chuva pessoal, mas está Muito seca ainda Está acabando de sair de uma seca Aqui em Brasília Certo? Então passagens bem uniformes Aqui pessoal, já fiz um teste prévio Antes de estar gravando aqui E aqui inclusive ele já está repelindo um pouquinho até o próprio produto Porque eu já apliquei uma primeira camada aqui Certo? Então ele dá uma repelida Então antes de secar Né? Aqui já está secando bem rápido A gente vem com a microfibra sequinha Beleza? E tira o excesso Porque que não é Não é bom deixar secar muito pessoal Porque pode manchar o vidro Beleza? Então a gente vai tirando aqui o excesso Tem algumas pequenas manchas pessoal Mas é do lado de dentro, tá? Porque eu fiz uma aplicação De um produto de limpa vidro Da Da Artes Que é até do Hungria E eu gosto muito desse limpa vidro, tá pessoal? O limpa vidro é muito bom Só que eu fiz com o pano úmido Eu esqueci de passar o pano seco Então é uma manchinha dentro ainda Mas depois eu vou passar Beleza? Então esse lado parabéns aqui a gente já fez Certo? Vou fazer do outro aqui agora Então é bem simples a aplicação, tá pessoal? Não tem muito segredo não Esse produto que ele não é muito barato Então você vê, ó A forma que ele pega no vidro do lado de cá, ó Ele tá pegando bem mais Por quê? Porque aqui não tem hidroreferência nenhuma E lá do outro lado já tinha Vocês puderem perceber isso, né? Aí no vídeo Então é como se fosse um pincel atômico, tá pessoal? Então é pra fazer umas passadinhas bem uniformes, ó Certo? E o meu ar condicionado pessoal tá com problema Então isso aqui vai ser uma mão na roda Até por questão de limpeza, de embaçar por dentro também Que eu usei o limpa vidro Por dentro Bom pessoal, fiz aqui até passei um pouquinho do meio E agora nós vamos tirar Vamos tirar aqui, tá pessoal? Tá saindo com bastante facilidade Isso aqui não é uma chuva muito forte pessoal Ajuda muito É uma questão até de segurança Prontinho pessoal Para a brisa aplicada Vou aplicar nos demais vídeos Também não vou gravar esse pedaço todo E depois nós vamos voltar aqui com o teste da chuva Bom galera, tá começando a chover aqui Então você vê que os pingos eles já batem e escorrem A repelência é bem legal Então eu acredito que Não grande adianta Os vidros laterais também Então essa cristalização do para-brisa Com esse produto aqui É top Beleza? Espero que exista um pouquinho E aí E aí E aí E aí